Boa nas pescadoras, mais um unboxing aí pra vocês, ó, que a gente vai apresentar hoje. Apresentar meio por cima, tá de noite já, a loja já fechou, a gente vai colocar essas crianças no lugar aqui. Nós vamos dar uma passadinha por cima pra vocês, pra mostrar um pouco da nossa linha, da Sainte que a gente trabalha. Dessa luz dando reflexo aqui, mas vamos lá. Corridão aqui, apresentar pra vocês, depois eu vou fazer vídeo de uma a uma, dessas carretas, especificações, as linhas também. Nós vamos passar no UPA aqui, ó, começando com a nossa Lancer 5000. Carretinha de entrada aí da Sainte, 5 rolamentos, carretelzinho já aliviado. A Lancer tem a velocidade 6.3, se não me engano 6.3 pra 1, drag de 4 quilos. Chacinho, grafite, pá, isso aí a gente vai passar depois, uma por uma, pra vocês. Só pra vocês tirarem uma base, por enquanto. Tá aí, ó, Lancerzinha 5 mil, 189 reais, barbada. Na linha dela ainda, uma linha de entrada, a ela mesma, 10 mil, Lancer 10 mil, carretelzinho aliviado, 10 rolamentos. Deixa eu dar uma olhada no preço, ó, que essas carretilhas baixaram, elas baixaram de preço. Deixa eu dar uma olhada aqui. 239, carretilhazinha, 10 rolamentos, ó. É bonita essa Lancer. O que a gente vai subindo depois? STP. Essa criança já é pra uma pesca, talvez um pouco diferenciada, ó. Ela tem alta capacidade de linha. Tem um drag bom também, 4 quilos e meio. Velocidade dela é... 7,1 pra 1. 4 quilos e meio, uma carreta leve, 185 gramas. Essa foi uma das primeiras da Sainte que eu já vi com rolamentinho, ó. Mais diferenciado, bem mais solto. Vai botar num douradinho aí, numa pesca de um peixe maior, alguma coisa. Isso nas traíras também. Vendi bastante pras traíras pelo preço dela. 268 agora, se não me engano, de cabeça. Depois o que a gente vai? Pra uma linha da Twister. Deixa eu pegar aqui na prateleira. Vou mostrar pra vocês. As Twister comum. Uma linha intermediária ali, ó. Já muda o acabamento, ó. Aqui o acabamento melhora. E a velocidade dela, em relação às lances, já sobe, ó. Tinha uma carretilha com 7,2 a velocidade. É uma velocidade que eu gosto pro nosso tipo de pescaria. Não pode ser uma carretilha muito rápida. Aí o acabamento dela. Carretilha de... Vamos ver o precinho, ó. Aqui também. R$ 248. R$ 248 a base de preço da Twister 6.000. Depois a gente já vai aqui, ó. Pra linha dessas três crianças. As Twister Dual Brake. Carretilhas com freio centrífugo. Aqui dentro do carretel. Freio centrífugo. Já são carretilhas que mudam bastante o arremesso. Aumentam muito o arremesso pela disposição do freio centrífugo. E o preço? Baixou. Elas baixaram os valores. R$ 268 a R$ 6.000. R$ 307 a R$ 8.000. E a R$ 10.000, essa pretona. R$ 345.000. A R$ 10.000 Dual Brake. Vamos cuidar, gurizada. No mercado aí tá aparecendo carretilha comum. Na base da Twister sem freio centrífugo. Nos valores das Twister que tem freio centrífugo. Que vão te arremessar muito mais. Que o teu controle de arremesso vai ser muito melhor. Só pra mostrar pra vocês a base. E elas tem a velocidade também. 7.2 de velocidade. Depois disso aí eu vou passar tudo pra vocês. Uma a uma um vídeo apresentando. Ou por categorias delas. E depois a mimosinha da galera aqui ó. É a que eu tô usando também. Nilce olha aí ó. Essa é a Rattete. Ela é levíssima. Carretilha com 176 gramas. Drag de 5 quilos. Ela tem aqui. Ela não diz. Velocidade D7.2. O ideal. Pra gente que pesca traíras. Boa capacidade de linha. Na minha eu uso linha 0.23. Oito fios. Aqui ó. Uma linha com 35 libras. É um ponto ótimo pra traíra. Porque é muito fina. Às vezes não gosto porque a cavala é demais. E ela tem 35 libras. Impossível explodir uma linha dessas aqui. Então já vamos mostrar as linhas pra vocês. As linhas da Kral. As Fiberflex. Quatro fios. Os pacotinhos verdes. 39 com 80. As oito fios. 57 reais o rolo. O rolo é 100 metros aqui. Eu tô usando como eu passei. A oito fios 0.23. Essas linhas vem surpreendendo na durabilidade delas. Eu tô com a minha desde o início do verão passado. A gente já pescou todo o verão. Já pesquei boa parte do inverno. E a linha tá ali. Intacta. Não troquei ainda. Coisa que era dois meses. Aí a gente tinha que tá trocando. Colocando a linha nova. E os flow carbono. Os líderes que a gente usa pra trair. 0.67. 0.67. Acho que veio só dele ali. Esse é a Bocuda. Até hoje não conseguiram me cortar nenhum. Não perdi nenhuma isca até hoje. Dando esse líder. 100% flow carbono. Então a qualidade. Mas aí pessoal. Só mostrando um pouquinho por cima. O que a gente tá tendo da Sainte ali. Vamos completar aquela prateleira ali delas. E também ó. Molinetezinho Saturno. Esse aqui já tá vendido pro amigo. Já vou lhe chamar no Whats ali. Esse a princípio. Eu quero montar um kitzinho de molinete pra mim. E ele vai pra mim. E ali vem uns anzolzinhos também ó. Uns tinozinhos. Pra piaba. O pessoal aqui usa pra pescar bagrezinho. Sempre tem alguma coisa diferente então. Show gurizada. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.